Então, hoje nós vamos estar tratando aí do capítulo 15, ainda de 1 Coríntios, hoje do verso 35 ao verso 49. E o verso 35, ele começa aqui com uma pergunta. Paulo vem argumentando com a igreja sobre a ressurreição, provou que Cristo ressuscitou, se ele não tivesse ressuscitado, nós teríamos tido pelo menos seis problemas em todo o mundo, independente de crente ou descrente. E nós vimos a ordem da ressurreição, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois os que não são de Cristo no dia do julgamento final. E na semana passada nós vimos também dois problemas que nós enfrentaríamos, que os heréges teriam que responder sobre a ressurreição dos mortos, e outros que a igreja enfrentaria se de fato não houvesse a ressurreição dos mortos. Esclarecemos aqui para os irmãos, aquele velho versículo do verso 29, que quando Paulo disse que farão aqueles que se batizam pelos mortos, os mortos não ressuscitam. A gente tratou sobre isso semana passada, ficou muito claro para nós, e apresentou aqui dois alertas aos irmãos que precisam tomarem cuidado, para não estarem dando ouvido a más conversações, porque isso vai corrompendo os bons costumes, inclusive a fé de algumas pessoas. E agora no verso 35 ele começa com um questionamento. Paulo, no seu argumento, ele fantasiosamente cria o argumento de uma terceira pessoa, entre ele e a igreja, e ele faz o seguinte, como se alguém, essa terceira pessoa estivesse perguntando, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. E em que corpo eles virão? Então Paulo agora vai tratar de responder essa pergunta, que ele mesmo está elaborando, pressupondo que alguém vai questionar sobre isso, já que está provado até aqui que os mortos sim vão ressuscitar, e que não há mais dúvida disso. E a aplicação para nós aqui é essa. Os nossos irmãos em Cristo que morreram irão ressuscitar. Os nossos parentes em Cristo que morreram irão ressuscitar. Pastor, mas é como eu sei que meu parente morreu em Cristo ou não? Isso é uma coisa que pertence a Deus. Eu não gosto de dizer, ah, o fulano ali morreu e foi para o inferno. Não gosto de falar isso. Quem vai para o inferno, quem morre sem Cristo. Agora, se a pessoa morreu sem Cristo ou não, eu não sei. Pastor, mas ele estava vindo sei lá de onde, do carnaval, sei lá de onde. Mas, irmão, aquele exemplo do ladrão na cruz, eu já disse para vocês isso. Aquele exemplo do ladrão na cruz deixa claro que alguém pode se converter nas agonias da morte sem ninguém saber. Ainda hoje deve ter gente pensando que o ladrão foi para o inferno. Mal feito. Mas, lá, entre ele e Jesus, lembra de mim quando ele está no teu reino. Você vai estar comigo hoje lá. Então, eu não posso dizer, alguém que caiu, que tombou, que morreu, se ele morreu sem Cristo ou não. Porque tem gente que acha que precisa de um tempo. Não, a pessoa tem que converter, tem que se batizar, tem que passar por um processo do novo nascimento. Então, vai falar isso para Jesus, que ele errou lá na cruz do Calvário, em salvar aquele ladrão sem ter sido batizado, sem ter tomado Santa Ceia, sem ter processo do novo nascimento. E isso, na verdade, porque a salvação, ela é instantânea. Os eleitos de Deus, eles vão ser encontrados, custa o que custar. O Evangelho vai chegar a eles, custa o que custar. Eu sei que muitos, a maioria dos evangélicos, não crê nisso. Porque criaram aí, né, dois papas aí, um chamado Arminio e outro chamado Calvino. Onde cada um levanta a sua bandeira, quando nós temos na política, eu sou Bolsonaro e eu sou Lula, nós temos no Evangelho que eu sou Calvino e eu sou Arminio. Quando, na verdade, nós devemos respeitar esses homens, foram grandes teólogos da igreja, mas focar no que Paulo diz, sem levantar a bandeira. Então, começa essa pergunta. Como que vão ressuscitar os mortos e com o corpo que eles vão vir? Aí Paulo começa a responder. Primeiro, no verso 36, ele chama a pessoa que pensa assim de insensato. Nossa, eu já provei que os mortos ressuscitam, agora você vem me perguntar como é que eles vão ressuscitar e que corpo eles vão ter? Você é um insensato, é isso que Paulo está falando. Aí Paulo vai e leva aquela pessoa a raciocinar. Paulo leva aquela pessoa a pensar. Paulo aqui, irmão, ele, claro, usado pelo Espírito Santo, e Paulo, como era um homem muito estudioso, as respostas de muitos filósofos davam antigamente, antes mesmo de Paulo, era levar a pessoa a uma pergunta. A pessoa perguntava a algo a um filósofo, ele te fazia uma nova pergunta para poder levar você a raciocinar sobre aquilo. E aqui Paulo começa a conduzir aquelas pessoas a raciocinar. E Paulo fala, o que semeia, começa a usar a figura, qual figura? Do plantio, da agricultura. O que semeia, não nasce se primeiro não morrer. Olha o interessante esse exemplo que Paulo dá. Quando você pega o milho, eu estou até com espiga de milho lá em casa, que eu trouxe do meu soco, seca, para poder fazer uma reunião com os obreiros e mostrar para eles uma coisa interessante. Aí quando você pega um grão de milho, você lança na terra um grão de arroz, e você lança na terra, para ele poder nascer, primeiro ele tem que morrer. Primeiro você tem que, o milho tem que secar, tem que morrer, e você tem que jogar ele na terra, e ali ele vai, explode ali, vira o avesso, morreu. Para então, obrigado irmão, para então primeiro, ou em seguida, ele começar a nascer. Então Paulo está fazendo essa figura. Não, Paulo, Jesus, os apóstolos, dava muito essa figura da agricultura, exatamente o que o povo entendeu. O povo lá era o povo agricultor, e um povo também caçador, pescador, e um povo criador, pecuarista também. Mesmo de pequeno porte, mas pecuarista, todos eles, ou quase todos. Então Paulo diz, e quando semeais, primeiro, quando se planta uma semente, você tem que, a semente tem que morrer, para poder ela começar a nascer. Pronto. Segundo, e quando vocês plantam, vocês não estão plantando, semear é plantar, vocês não estão plantando o corpo, como ele há de nascer. Quando você vai plantar um pé de milho, você não planta um pé de milho, você planta, o que ele diz? A simples semente, como a de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas, Deus lhe dá o corpo, como lhe aprover dá, como for a vontade dele lhe dar, a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Quando o homem plantou, o primeiro grão de milho, Gilmar, será que ele ia saber, que ia nascer daquele jeito? Quem foi que inventou isso? Foi em laboratório? Foi a ciência? Foi a biologia? Que criou o grão de milho, o grão de arroz? olha, vamos criar esse grão de milho, plantar na terra, ele vai nascer desse jeito aqui. E se você, que não é agricultor, que não conhece nada de agricultura, nem quando ele foi no sertão, se você pegar um grão de milho, que você come aí cozido, na rua, você compra na rua cozido, assado e come, e você chegar lá no interior, e ver um pé de milho, você vai dizer, vale, isso é um pé de milho? Nunca tinha visto. Ou você come uma manga, a manga é tão boa, e você vai no interior, e vê um pé de manga, eu mesmo me admirei, quando eu vi um pé de jaca, jaca, aquela do bago de jaca lá do, fui lá na casa do irmão Fábio, lá no interior do irmão Fábio, pai, vou ver o pé de jaca, eu quero ver o pé de jaca, eu nunca vi um pé de jaca, cheguei lá, o pé mais enorme da altura, desse galpão aqui, e a jaca, deixe também pendurada no lugar, eu imaginava que um troço, daquele tamanho, ele ia dar rasteiro, como é que estava pendurado, as caixas na cabeça do mato, mas, aquele pé gigante de jaca, ele também foi plantado de um grão, de um caroço, para ficar daquele tamanho, já um caroço de feijão, você planta ele também, um grão de feijão, você planta ele, ele já nasce a rama baixinha, pequena, já o milho, você planta o grão de milho também, ele já nasce maior, então ele diz aqui, que, para que alguma coisa nasça, uma semente nasça, germine, primeiro é preciso ela morrer, para depois então, ela nascer, e você não planta a semente, a planta já do jeito que ela é, você planta uma semente, e ela nasce daquele jeito, cada uma do seu jeito, porque é Deus, quem dá o corpo a cada uma, como ele quer, foi assim, desde o começo, Deus fez assim, quem fez isso, Deus, lembrei, quando nós era garoto, a gente ficava teimando, lá na praça, da minha cidade, nós tudo incrédulo, católico, mas, sem entender Bíblia, aí quem foi que nasceu, o primeiro ovo ou a galinha, aí ficou aquela teima lá, os meninos, um dizia, rapaz, eu digo que foi o ovo, mas se foi o ovo, como é que, quem foi que botou o ovo, para o ovo poder, não, o outro diz, não, acho que foi a galinha, não, é para a galinha nascer, precisa primeiro o ovo ter vindo, também, aí ficou aquela confusão, hoje a gente sabe, que Deus criou os animais primeiro, os animais, então, quando a gente não sabe das coisas, elas ficam tão complexas para nós, a gente olha para a Bíblia, ela tem a resposta, pode dizer, do jeito que Deus dá o corpo, a cada semente que você planta, vai lá no seu quintal, você tem quintal, pega uma semente de feijão, uma semente de milho, pega uma semente de goiaba, pega uma semente de algumas, cinco plantas, e plante cada uma ali, e veja como que elas vão crescer, veja, acompanhe o processo, veja ela morrendo no chão, estourando, abrindo, veja, saindo, depois veja, o corpo como ela recebe, diferente do que você plantou, então, Paulo está mostrando aqui o que? Que Deus dá o corpo apropriado, sim, e Paulo vai mostrar com isso, que é o próprio Deus, é o mesmo Deus também, quem vai dar o corpo apropriado, a cada um na ressurreição, isso tem gente que vai dizer, mas se eu for cremado, como é que eu vou ressuscitar, se eu virar pó, como é que eu vou ressuscitar, Paulo já está dizendo aqui, Deus vai dar o corpo a cada um, da forma como ele quer dar, aí ele continua dizendo, no verso 39, primeiro deu o exemplo das plantas, que você tem que plantar ela morrer, para poder ela nascer, e nascer um corpo totalmente diferente, do que o que você plantou, porque Deus dá a cada um como ele quer, depois ele vai dizendo, no verso 39, que agora fala da carne, falou da planta, agora é falar da carne, usando ainda a figura, as figuras silvestres, ele fala, nem toda a carne é a mesma, um é a carne do homem, outro é a carne dos animais, e outra é a carne das aves, e outra é a carne do peixe, interessante isso, se você trabalhar, no, necrotério, aquele lugar aqui, é isso mesmo, se você trabalhar no necrotério, com um bisturi abrindo pessoas, você vai ver que o homem, tem um tipo de carne, textura, fibra, um tipo de carne, se você for na feira, comprar um pássaro para comer, no mercado, comprar um pássaro para comer, você vai ver, que ela tem também, um tipo de carne diferente, da carne do homem, se você for, hoje eu vou comer peixe, você vai comprar o peixe, você vai ver, que a carne do peixe, ela já é diferente, da carne do homem, da carne da ave, e se você for comprar, a carne de um animal, seja, de um carne de carneiro, carne de boi, você também vai perceber, que ela é diferente também, da carne do peixe, é ou não é, da carne das aves, da carne do homem, então Paulo está dizendo isso irmão, que nem toda carne é igual, aí, levanto mais adiante aqui, o seu raciocínio, agora ele vai entrar também, nas estrelas, Paulo está usando, todo tipo de figura aqui, para tentar levar as pessoas, a entender a questão da ressurreição, ele já usou a figura do campo, da semente, agora usou a figura dos corpos, de homens e animais, e aves e peixes, agora ele vai usar a figura dos astros, no verso 40 ele diz, também há corpos celestes, e há corpos terrestres, sem dúvida, um é a glória do celeste, e outro é a glória do celeste, do terrestre, ó, uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, o sol brilha mais do que a lua, e outra é a glória das estrelas, as estrelas brilham menos do que o sol, e menos do que a lua, e até entre as estrelas, existe diferente de, resplendor, Paulo está debulhando o negócio, para o pessoal entender, olha, tem corpos no céu, celeste e corpos terrestres, na terra tem as montanhas do mar, mas ele focou mais no celeste, e não tem o sol, ele dizendo, pois o sol brilha mais do que a lua, aí todo mundo, é verdade, Paulo, e não tem a lua, a lua brilha mais do que as estrelas, então o sol brilha mais do que a lua, o sol brilha mais do que a lua, e mais do que as estrelas, e não tem as estrelas, bilhões e trilhões, sei quantos bilhões, sei lá o que, não tem nem número aí para dar, para as estrelas, e observe que cada estrela, tem uma glória diferente da outra, elas brilham diferente, e o pessoal dizendo, é verdade, Paulo, interessante, Paulo, a Bíblia diz, tem tantas estrelas no céu, que ninguém sabe nem contar, mas Deus criou cada um, e diz que Deus até chama elas pelo nome, então ele está dizendo, que da mesma maneira, verso 42, assim também, é a ressurreição, dos mortos, da mesma forma, é a ressurreição dos mortos, de mesma forma, agora ele vai explicar, mas, mesma forma, por quê? porque até aqui, Paulo está dizendo, que, usando aqui a figura, das coisas que Deus fez, das coisas que Deus criou, e agora Paulo, então da mesma forma, como Deus deu, o corpo, a semente que foi plantada, diferente da semente que foi plantada, como Deus deu, a carne de cada ser vivo, o homem, os animais, as aves e os peixes, cada um é diferente, como Deus criou o sol, a lua, as estrelas e os astros, e cada um com a glória diferente, da mesma forma, é a ressurreição, dos mortos, como assim Paulo? Semeia-se corpo, na corrupção, agora ele vai fazer, uma ligação com o verso 37, por quê? porque no verso 37, ele diz, que planta, uma semente, ela morre, para poder nascer, a planta, que você deseja que nasça, então, planta-se um corpo, em corrupção, aqui ele está falando da morte, aqui ele está fazendo, como eu disse, uma interligação, com o verso 37, para plantar uma semente de milho, para ela nascer, ela tem que morrer, e quando ela nasce, ela não nasce, do jeito da semente, que você plantou, você plantou uma semente, ela vai nascer, um corpo totalmente diferente, assim também, é a ressurreição, dos mortos, planta-se um corpo, natural, qual é o corpo natural? planta-se um corpo, natural, e, nasce, ou ressuscita, planta-se um corpo, natural, ressuscita, não, peraí, peraí, planta, verso 42, planta, está, cita-me a ressurreição dos corpos, semeia-se um corpo, na corrupção, e ressuscita, em, corrupção, semeia-se, em desonra, ressuscita, em, glória, semeia-se, em fraqueza, ressuscita, em, poder, semeia-se um corpo, natural, que é esse aqui, e ressuscita, um corpo espiritual, porque, se há um corpo natural, também, há, um corpo espiritual, olha que coisa linda, não, agora, agora deu para entender, então pronto, para agarrar luz, para que, para que, haja, ressurreição, é necessário, que haja, morte, a pastor, ele perguntou, mas como é então, que o meu corpo, você já sabe, que o meu método, de ensinar, é repetindo, não é, só que eu repito, de um jeito e do outro, para vocês, tentar entender, mas pastor, como é que, não, primeiro, você tem que morrer, para depois, você ressuscitar, mas como é isso, aí Paulo disse, igual a semente, que planta, mas com que tipo de corpo, aí Paulo disse, as aves, não tem um corpo, o homem, não tem um tipo de carne, o peixe, tem um tipo de carne, os animais, tem um tipo de carne, mas com que glória, nós vem, sol, não tem sua glória, a lua, não tem a sua, as estrelas, não tem a sua, e cada estrela, até divide, distingue em glória, entre si, do mesmo jeito, a ressurreição do morto, você planta, em fraqueza, ou seja, morre, um corpo, corruptível, corruptível, quer dizer o que? Ele envelhece, ele se corrompe, ou seja, que ele envelhece, que ele ardoece, que ele sente dores, planta um corpo, corruptível, eita meu irmão, isso aqui eu quero pregar na igreja pentecostal, vamos aí Juma, agenda para mim na igreja pentecostal, eu quero dar uns pulos com os irmãos lá, uuuh, eita Deus, é bom demais, não, aqui meu irmão, você vai lá, planta um corpo em fraqueza, esse teu corpo fraco, doente, cansado, e ressuscita um corpo de poder, pode sapatear, pode dar rajada aí de língua estranha, é, eu acho bom que às vezes vem uns crentes pentecostal visitar a gente, aí o pessoal pergunta, o pessoal pergunta, eu vou lá perguntar, eu não estou fazendo culto para homem, gostou do culto, não, você não tem que gostar do culto, gostar do culto é Deus, aí perguntei, você gostou do culto, eu gostei, mas faltou um tempero, você sabe qual é o tempero do pentecostal, língua estranha rodopeu, de que foi que impediu o cara de rodar, eu não impedi ninguém de rodar, alguém impediu aí, quer rodar, levanta, vai rodar bem ali, quer sapatear também, sair correndo, quer subir a coluna, que nem eu via o irmão lá do vídeo, eu não sei, eu mostrei lá os irmãos lá na internet, o cara subiu a coluna da igreja, o zolbeto estava lá embaixo assim, e o irmão subiu a coluna falando a língua e tudo mais, faça, fica à vontade aí, agora se você extrapolar muito, não amarra você, e eu leio para o hospital, olha lá, se não eu leio para aquele hospital ali, da Parangaba ali do, não meu irmão, não, mas aqui dá para dar glória, aqui não tem jeito não, eita, aguazinha doce, planta um corpo fraco, ressuscita em poder, ei, escuta isso aí, um dia esse teu corpo fraco, ou aqueles nossos irmãos que morreram, Zezinho, os iaís, nós fomos vê-lo lá, estava entubado, o irmão Jerônimo, que adoeceu, estava lá, e morreu, o irmão Francisco, que faleceu agora, doceu, sentiu a dor, foi para o hospital também, foi lá, morreu, doentes, corpos doentes, pessoas que não tem saúde, esse cansaço, vai que a gente sente, Deus está dizendo, que ele vai, quando você morrer, você vai ressuscitar, e vai vir com o corpo, cheio de vigor e força, irmão, eu acho que quando a gente lê, e medita, e estuda, esse tipo de assunto, o medo da morte, é para ir embora, você pode ter medo de uma coisa, como você vai morrer, aí tudo bem, pastor, eu tenho medo, como que eu vou morrer, agora, medo da morte, eu não tenho, porque o medo, como vai morrer, porque a pessoa não sabe, se vai doer, se não vai, mas eu sabendo, que eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar, meu irmão, num corpo novo, num corpo cheio de poder, é muito melhor, do que ganhar, na mega sena acumulada, semeia um corpo, em corrupção, vai ressuscitar um corpo, que não se corrompe mais, que não envelhece, não adoece, não sente dores, não canse, que a morte não tem mais poder sobre ele, semeia um corpo, em desonra, e ressuscita um corpo de glória, semeia-se um corpo fraco, e ressuscita um corpo de poder, um corpo natural, e ressuscita um espiritual, e pode, vai ressuscitar um espiritual, pastor, como é esse corpo espiritual, é um fantasma, não, você lembra quando Jesus ressuscitou, como é que é um corpo espiritual, corpo espiritual, irmão, ele é, nossa mente, eu vou explicar, porque na Bíblia diz, mas a mente da gente, não consegue misturar isso, não, como foi que Jesus ressuscitou, pessoal, não é, o Tomé, eu só creio, aliás, não é, o discípio é um fantasma, é de um fantasma não, pega aqui, está onde está, ele falou isso, olha se o fantasma tem carne e osso, como eu tenho, e carne e osso como, se a porta estava fechada, Jesus apareceu do nada ali, e carne e osso como, se do mesmo jeito que ele entrou, da mesma forma, o discípio estava ali, desapareceu, foi para o caminho de Emmaus, partiu o pão, de carne e osso, partiu o pão, e sumiu, depois de ressuscitado, Jesus chegou de novo para os apóstol, está assim na Bíblia, e disse, vocês tem pão e peixe aí, alguma coisa para eu comer, é um fantasma, não, não é um fantasma não, traga pão e peixe aí, pegaram nele carne e osso, comeu pão e peixe, um fantasma faz isso, não faz, isso é um corpo glorificado, um corpo de uma matéria, Jesus chamou de carne e osso, um corpo de uma matéria, mas uma matéria, que pode sumir, e aparecer, uma matéria, que pode atravessar uma parede, como se a parede não estivesse ali, uma matéria, que pode voar, quando Jesus se despediu dos discípulos, a Bíblia diz, que ele foi subindo, subindo ao céu, o discípulo olhando, admirado, admirado, até que Jesus se escondeu, de trás de uma nuvem, esse é o corpo glorificado, que você vai receber, por isso que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 21, lá não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque todas essas coisas, como conhecemos, terão passado, como eu já disse várias vezes, não tem frotinha, nem frotão, não tem gonzaguinha, nem HGF, nada disso, não tem UPA, nada, não há necessidade dessas coisas, um corpo glorificado, é bom ou não é bom, estar vivo aqui, é bom ou não é, não, se você achar que não é bom, quiser morrer hoje, ainda não é hora, para você ir embora hoje ainda, é bom, tá vivo, alguém aqui quer morrer logo, às vezes na agonia, não é verdade irmão, eu já falei, não é que falou não, não acredito não, não, você não pensa em se matar, ah, eu vou tirar minha vida, não, mas pensar, meu senhor me leva, não quero mais ficar aqui, me tira daqui senhor, eu quero morrer, eu pensar que todo mundo já tinha dito isso, lá e vai, eu pensar que é igual a batida da canela, agora bateu a canela na cama, você bateu, bateu ou não bateu, sabe, viu, pois eu pensava que era do mesmo jeito, não tem, olha, isso aqui é uma revelação, é isso que eu te digo, viu, lá bateu a canela na cama, ó, então, ninguém quer morrer, é bom estar vivo, é bom estar vivo, mas amanhã você tem uma conta para pagar, é bom estar vivo, mas amanhã você vai chegar no posto de gasolina, para abastecer o carro, misericórdia, cruz creda, ave maria, essa gasolina que não para de subir o preço, é bom estar vivo, mas você está com a cirurgia marcada, é bom estar vivo, mas você tem desavença na tua família, tem arenga, marromar o marido dentro de casa, arenga é confusão, sei que é do outro estado aí, é bom estar vivo, mas a gente às vezes passa necessidade, dificuldade, é bom estar vivo, mas de vez em quando a gente está lá triste, angustiado, depressivo, às vezes tomando até o medicamento todo dia, para poder controlar alguma coisa aí no seu corpo, é bom estar vivo, mas você tem que ir lá fazer um exame de endoscopia, enfiar um negócio pelas goelas abaixo, ou então de colonoscopia, de baixo para cima, é bom estar vivo, mas você tem que fazer uma cirurgia, o médico tem que passar a peixeira em você, e depois costurar, todo mundo gosta, agora tu imagina aí meu irmão, tu estando vivo, dessa forma aqui como a Bíblia diz, glorificado, um corpo de poder, para toda a terra, é bom estar vivo, mas de vez em quando, tem até medo, escapou da morte um bocado de vez, e sabe lá quantas vezes que a gente escapou, que a gente nem viu, agora imagina, irmão Rosimere, nós estando vivos, vivendo em um governo, liderado, pelo Lula e o Bolsonaro, junto, não é uma brincadeira, mas se imagina, você está no vivo, sendo liderado, por um governo, de Deus, um governo, que não tem corrupção, e não precisar de plano de saúde, não precisar ficar na fila do sul, esperar 200 anos, para poder fazer uma obturação no dente, mas você está vivo irmão, nós gostamos de estar vivo, nesse mundo aqui, governado por esses corruptos, sendo assaltado, todo dia, com os impostos, que a gente paga, que os governos, botam em cima de nós, nós estando vivos, para nunca mais morrer, nunca mais adoecer, nunca mais saber, o que é tristeza, nem angústia, nem nada, doença de nada, nem ter medo de morte, não ter medo de sair do meio da rua, não ver notícia ruim, estar vivo, e saber que quem está governando lá, é o próprio Deus, é bom não é isso? É isso que Deus, vai nos dar, ressurreição dos mortos, não vamos estar aqui para sempre, coisa mais certa, que o ser humano tem nessa vida, se Jesus não voltar logo, é a morte, então, não tenha medo da morte, porque como Jesus disse, ainda que morra, viverá, assim está escrito, aí vai e continua, meu Deus, eu já tinha esquecido, aí vai falar aqui, no verso 45, primeiro ele diz, aí ele, no final do verso 44, então, se há corpo natural, há também um corpo espiritual, pastor, então, aqui quer dizer, que tem peixe também lá no céu, quer dizer também, que lá tem cavalo, tem, tem corpo natural, também tem um corpo espiritual, não, não quer dizer, que lá, os peixes que morrem vão para o céu, os cavalos que morrem vão para o céu, não, pode até ser, a Bíblia não deixa claro para nós isso, no céu onde nós vamos morar, vai ter tanta coisa linda, que nós nem imaginamos, coisa que a gente nunca viu, não é, e talvez, provavelmente, ou com certeza, Deus também deve ter feito, os animais para lá, talvez os animais diferentes, como a gente não conhece, talvez, não é, tem o tal do unicórnio lá, eu não sei, eu não sei, eu creio que provavelmente tenha, agora, não, o animal que morreu aqui, ressuscitou e foi para lá, mas, quando se trata de ser humano, aqui, ele não está fazendo distinção, se há, se o crente, todo crente que tem um corpo natural, não, é que é o ser humano inteiro, desde Adão, todos, gênero humano, se há um corpo natural, também é certo, que há um corpo espiritual, e ponto final, então, por quê? Porque está escrito, verso 45, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, diz pastor, a Bíblia está falando de alma, não, cruz credo, o pessoal fica com medo de alma, não é, alma vivente, quer dizer, um ser humano vivo, porque, quando Deus fez o homem, era só um boneco barro, depois Deus soprou na narina dele, roach, no original, e deu a vida ao homem, o espírito, Deus, deu, então, primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente, ou seja, um ser humano, um ser humano vivo, o último Adão, que eu errei de manhã, eu falei o segundo Adão, mas é o último, né, o último Adão, porém, ele é um espírito, vivificante, quem é o último Adão? Primeiro Adão, é o Adão da Eva, né, lá no, quem é o último Adão? Jesus, o Adão, lá da Eva, do paraíso, foi feito, uma alma vivente, ou seja, um ser humano vivo, o último Adão, que é Jesus, foi feito o quê? Um espírito vivificante, ou seja, um espírito, que concede, vida, o último Adão, que é Jesus, foi feito, um espírito, que concede, vida, pois, assim está escrito, verso 45, não, não, verso 46, não é o primeiro espiritual, mas sim o natural, depois espiritual, não é assim? Primeiro é o natural, que é Adão, não é verdade? Depois é que é o espiritual, que é Cristo, então, todos nós somos alma vivente, ou seja, um ser humano vivo, depois, nós nos tornaremos, então, um espírito, vivo, que tem vida, um espírito ressuscitado, um corpo, um corpo glorificado, por causa do último Adão, como ele diz, se o primeiro Adão, todos os outros homens, trouxeram a imagem dele, então, da mesma forma, também vão trazer a imagem do espiritual, primeiro homem, verso 47, foi formado da terra, ele é terreno, o segundo homem, como Jesus Cristo, o homem, não é? O segundo homem é do? Céu, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens, também, terreno, mesmo jeito de Adão, mesma fórmula, mesma composição, também somos nós, e como é o homem celestial, tais também, os celestiais, celestiais, seja assim, como é Cristo, o último Adão, o espírito da vida, celestial, assim também somos nós, só que lembra, Paulo está falando aqui, para o salvo, para a igreja, que traremos a imagem do Cristo, o corpo glorificado, como o corpo de Cristo, e assim, como trouxemos, a imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer também, a imagem do, celestial, que é, Cristo, nós trouxemos ou não, a imagem do terreno, sim ou não, sim, a imagem de Adão, nós trouxemos, Adão foi o primeiro homem, depois e a, geração dele, todos nós, então, como trouxemos a imagem do primeiro homem, Adão, carne e osso, homem e mulher, também traremos a imagem do espiritual, é Cristo, aí não dá para duvidar, então, meus amados irmãos, a gente vai, concluir aqui, tá, para a semana que vem, a gente terminar esse assunto, falta só um pouquinho, mas eu vou deixar para a semana que vem, então, deu para entender? Os mortos ressuscitam, Paulo, eu já entendi, resumindo, concluindo aliás, os mortos ressuscitam, Paulo, eu já entendi, mas como? E com que tipo de corpo? como a semente, é plantada e morre, para poder nascer uma semente, para nascer um corpo diferente, de tipo de corpo? Carne do homem é uma, carne do peixe é outra, carne dos animais é outra, carne das aves é outra, existe, a glória da lua é uma, a glória do sol é outra, a glória das estrelas são outra, e as estrelas entre si, divergem, né, em glórias, entre si, assim também, a ressurreição dos mortos, ou seja, vai ser tudo, pela operação, da vontade, do poder de Deus, amém pessoal? Nós já vimos, um corpo glorificado? Não, nós já tocamos, num corpo glorificado? Não, mas ele é, ele existe, existe, Cristo foi o primeiro, depois nós, e os irmãos que morreram, estão esperando, só vão receber, esse corpo glorificado, quando ressuscitaram, e nós que estivermos vivos, pastor, como é que vai ser? Aí, vai ficar para o domingo que vem, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, oi, oi, oi,